Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Manos rapaziada, eu sou o Conrad Mita e bora que bora pra partida aqui de Amumu na Jungle. Pra quem não sabe rapaziada, Amumu é um campeão extremamente forte e hoje eu vou trazer pra vocês uma partida com ele aqui na Jungle com a build do Amumu, tanque e solador de Baron. Essa build rapaziada faz com que Amumu sole o Baron com o seu dano, tá? Dano mágico, beleza? É um dos campeões mais fortes do LoL, então bora que bora pra essa gameplay insana que esse campeão que é extremamente poderoso, certo? Então bora que bora pra essa partida rapaziada, não esquece de dar o like no vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal e vamos solar o Baron com a Amumu, beleza? No começo do jogo a gente vai focar aqui na Jungle, então atenção nesses campos do começo, certo? Vamos pegar aqui já o Red monstruosamente, tá? Vamos o Red aqui, tem muita dificuldade, não tem muito segredo, tá? É um campo bem fácil de fazer, ainda mais que esse Lich Monstros que eu tô reservando na Box Lane. E você vai maximizar o E. Por que o E, galera? Porque o E faz com que você consiga dar bastante dano em campeões diversos, tá? Como por exemplo ali nas Galinhas, que é um lugar que a gente vai agora, tá? E depois do maximal E você coloca ponto no W. O W vai fazer com que você dê dano em área também com o Choro e também, rapaziada, vai se curando por conta aí do item da Jungle, certo? Se eu não me engano ele ainda cura. Então é muito bom pra você pegar esses campos que tem vários tipos de campeão, tá bom? Próximo campo que a gente vai fazer direto já é o campo aqui da Box Lane, que é a Pedra. E depois vamos dar um gank ali na Sivir e na N, tá? São campeões que podem tomar esse gank, beleza? Farmando aqui tranquilo. A Mô é um campeão bem simples de jogar. É um dos campeões que eu mais gosto de jogar na Jungle. E é um campeão extremamente esquecido. Como vocês podem ver, rapaziada, eu tenho mais de ver com ele. Então é campeão que eu realmente tenho bastante experiência, beleza? Vamos aqui, vamos. Vamos dar um gank aqui no bot agora. Tem Sivir e N. É bom dar uma passada. Ó, eu vou pegar... Acho que eu vou pegar a Sivir. Abatendo em quem dá. Um gank. Um gank maravilhoso aqui no bot já, família, bem encaixado. E agora a gente já pode apertar B e ir pra base, tá? Porque... Já conseguimos um abate, então já está bom para nós. Vamos colocar só um Ard aqui, ó. Para ter essa informação. Na verdade, vou dar base não. Vou gankar o mid. O mid está avançado. Apesar do que o Vlad não tem muito dano no começo, o Azir também não tem. Então, por mais que a gente não mate o Azir, talvez a gente consiga só... Tirar a vida bastante dele, velho. Boa! O Vlad foi esperto. Deixou para mamar no final. Já comenta aí, rapaziada. Eu vi o gank, tá? E vamos para a base agora. Agora, pegamos já duas assistências, né? Que podem... Pô, viraram abate para o meu time. Então, a gente já ajudou bastante a diminuir o game. A gente vai fazer o seguinte agora. Fazer dois cristais de rubi. Vou até esperar um pouquinho aqui, ó. Não, fazer cristais de rubi não. Meteu o louco. Vou fazer uma bota já no começo do jogo, mano. A bota de... Vou fazer a bota de armadura. Porque o Graves, ele dá dano físico. E a bota de armadura vai fazer com que eu consiga andar pelo mapa mais rápido. E gankar mais, e farmar mais, e etc. Tá bom, rapaziada? Apesar de eu não ter muita vida, eu vou ficar bem resistente a dano físico. E também, bastante móvel, tá? Por conta da mobilidade que a bota não lhe dá. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Ó. O Pop tá ali no... No top. Tomando pressão do Mordekaiser. Talvez o Mordekaiser tome um gank. Eu tô aqui. Tô aqui. Boa. Oxe, cadê? Ih, rapaz. Boa. Mais uma jogada nossa, tá? Atrapalhando muito nosso adversário. E duas kills, né? Era uma kill que era para o meu time se ferrar, mas acabei ajudando e salvando o meu time de se ferrar. Então tá muito bom. O Azir tá no mid. Avançando. Mas eu não vou fazer nada contra o Azir, não. Por quê, galera? Porque tem toda a minha jungle pra farmar. Então eu vou farmar toda a minha jungle primeiro. E vou ir para o base com mais itens, beleza? Pegar todos esses campos aqui. Começando pelo Blue. Agora ele vai pegar... O sapo, bem rápido. E caso a Poppy dê mole, eu ganho com ela, velho. Porque ela tá avançando e o Mordecaiser é forte, velho. Tinha que ter sido mais agressivo o Mordecaiser. Tinha que ter sido mais sagaz. Tinha que ter sido mais sagaz. Tinha que morrer pra ela não, Mordecaiser. Vamos? Ela morreu, eu acho. Eu não consegui matar a Poppy. Mais família. Foi quase, né? Dei um gankado aqui no top. Eu vou sair daqui agora, que aqui já é over, né? Vamos para a base. Não vou dar over demais, família. Tem dragão no mapa, então eu vou lá para o dragão. Bom, esse pegou uma bate. Bota de armadura. Minha, como eu tô muito forte no jogo... Eu pude ir para o item de AP. Mas eu não vou fazer isso não. Vou fazer uma armadurinha. Vamos lá para o dragão agora. É um objetivo muito bom para a gente. Vai dar bastante, bastante recurso para nós, tá? E tá tranquilo. Vamos lá. O Azir pegou um aqui agora, espertão. Tem o flash. Talvez eu dê um gank nele. Tô com medo do cara. Tá fazendo dragão, o Graves. Eu vou direto no drag, mano. Opa. Ó, eles não sabem que eu tô aqui. Eu roubo o espaço, hein, velho. Boa. Boa. Vou colocar o dragão agora. Beleza. Beleza. Garantiu o dragão. Vou aproveitar que o Graves tá morto. Roubar o campo dele aqui, ó. Junto com o meu Vlad. Junto com o meu Vlad não. Sozinho. O Vlad quer matar ele. Matou, hein. Tá bom, matou. Tá bom. Tá bom. Boa. Matou, tá bom. A Sylvia vai dar over porque o Graves tá chegando. Tá, eu vou dar base agora. Como o Vlad saiu do mídia, eu tenho que ir lá, talvez, fazer uma coisa no Azir, velho. Ah, linguada. Boa, garoto. A Sylvia não entendeu nada da linguada. Já comenta aí, rapaziada. Aí eu vi a linguada. E dá o like no vídeo que esse... Mano, essa linguada foi monstro. O cara foi dar base na paz, tomou uma linguada que ninguém esperava. O Vlad tá esperando. Vou esperar o Vlad dar muito dano pra eu não chegar só pra ajudar. Porque senão ele me sola. Eita, meu Deus. Eita, que merda. Nossa, mais B. Eu achei que ele já tinha gastado a ult, hein, cara. Eita, que cocô. Não vi que o Azir tinha ult ainda, velho. Acabei dando um neto 3-0 pro Azir, tá? Acontece, né, família? Um jogo tão agressivo assim, a gente acaba cometendo essas falhas. Mas relaxa que vai ter o volta. Tudo que vai, volta. O Vlad tá bem no jogo. Ele tá com dois abados. O Azir tá com dois também. Mas o Azir é muito frágil, meu gank, velho. Então eu não consigo recuperar isso aí. Vamos pegar o Red aqui pra iniciar o nosso level 6. Eu vou lá aguentar esse Azir, velho. Vlad mata. Achei que o Vlad garantia, hein, velho. Vai dar não. Não sei o que a gente mexeu. Sabia. Vou dar uma roubadinha no farm do Vlad. Ele vai ficar um pouco bravo, tá? Mas é por um bem maior. Bem maior é esse aqui, ó. Pega a Blue. Tá, eu vou dar o XP do Blue pra ele, família. Vlad não quer o Blue, não? Eu deixo o Blue pra você, meu amigo. Não quer o Blue, não. Beleza, tá bom. Tá bom. O Vlad garantiu o Abate. Isso é o mais importante pra gente. E eu vou garantir o Arauto. Boa, garantimos o Objetivo. Agora eu peguei esse Azir, velho. Ah, lá, 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 Linguada. Gostou a Rush, tá bom. Ah, Linguada. Quase. Esse Arauto vai ser top, tá, família? Que no Mid não vai dar certo, não. Seria muito bom tirar o Mid do Azir, mas... Esse Azir tá muito esperto, mano. Nossa, velho. Mano, não tô tendo noção do dano. Cara, eu tô muito vacilando nesse Azir. Eu não tô tendo noção do dano dele, velho. Ele tá dando mais dano do que eu imaginava. Tá bom, rapaziada. Eu vou começar, mano. Eu vou fazer aqui... Um item pra me segurar desse Azir, tá? Pra me proteger desse Azir um pouquinho. E depois eu faço a armadura, ó, né, rapaziada. O jogo tá bom. 3 barra 2 pra gente. O nosso Pragna. E temos um Arauto na mão e um Dragão. Então tá suave. É que esse Azir tá me surpreendendo, mano. Eu não tô tendo noção do dano que ele causa, velho. Tá dando mais dano do que eu tô imaginando. Calma. Eu tenho que tirar... Eu tenho que neutralizar ele, mano. Eu tô me sentindo muito mal. O Azir tá sendo gankado. Tá bom, família. Fiz o que deu. Eu vou flechar, tá? Ah, eu não vou flechar, não. Só lambe aqui, ó. Vazei. Eu não tô usando Arauto ainda porque eu acho que o Mordecai já tá suave. Eu acho que não vai precisar de Arauto, não. Ele vai levar sem Arauto. O problema é que não pode dar Drag pra eles, né? Boa. Tem que tomar cuidado só com o Azir porque ele tá por perto, velho. Tá bom. Tá bom. Duas kills pro meu Vlige. Tá bom. Perdemos o Drag, mas duas kills, família. Somos espertos. O Azir é um perigo, velho. O Azir tá um perigo mesmo. Mordecaizer vai fazer o serviço pra nós, não vai? Mordecaizer, é seu. É seu, Mordecaizer. A gente vai castigando a torre agora. Família, valeu a pena focar esse Morde, mano. Valeu a pena, velho. Focar esse Azir, quer dizer. A Abra teve cara com muita vantagem, velho. A gente tirou toda a vantagem dele agora com essa aqui pro Mordecaizer e transferiu pra alguém muito forte que é o Mordecai. Tá bom. Vamos avançar agora pra os Farms, né, rapaziada, fazer a galinha, beleza? E vamos que vamos. Pega aqui essas galinhas urgentes. Lambeou aqui o Red. Vamos partir pro Gank no Bot agora. Ou o Gank no Mid. O Azir tá fragilizado, porque ele morreu. O Vlach tá um pouco fraco? Tá, família. Porque eu roubo 20 XP dele. Mas é o ofício do osso, tá? Eu não morro pra Mule, não. O Graves quer dizer. Temos que garantir essa primeira torre. O Graves tá no topside. Deixa eu ter mais um. Boa. Mais um belo abate. E eu vou lá no Mid agora. Eu vou lá no Mid. Esse Azir não pode ficar em paz. Ele tem que estar sempre incomodado, velho. Sempre chateado, porque tem alguém por perto. Boa. Duas torres pro time. Ele queria o Taiming. Só que eu fui mais rápido. Muito bom. Mordecaiser, eu tô no Graves. Eu vou definir o Mid, família. Morri mais o Azir também, tá? Duas pessoas cercando ele, família. O Azir morreu. Tá bom. Eu aceito essa troca. Só vou lá de fazer o Qzão ali que acabou. Boa. Tá ótimo. O Azir, família. Não pode se jogar. Ele tá com oito participações no jogo. A gente tá fazendo um inferno nesse Mid, mano. E é assim que nós jogamos a Jamu, tá? Dois itens monstros já na mão. Que é o Jack Show, o Inconstante e também o Botas Galvanizadas de Aço. Nossa, esse é muito dano, hein? Esse Z tá com dano, hein? O Mordecaiser tá fazendo o Aralto. Ele faz, ele faz, ele faz. Ele faz. Boa. Muito cuidado. O Azir tá com muito dano. O Grevis tá fazendo, cara. Esse Grevis tem cara de que faz a galinha mesmo. Esse Z vai tomar um Flash R. Ou eu deixei ele tomar um Q da Lux, né? Que é melhor ainda. Aí eu vou lá só pra finalizar. Cara, nossa. Ele não pode fazer nada dentro do Covil. Meu time é muito forte dentro de Covil. Tudo bem. Sobreveu na Banguela. Esse tá perdido, hein? Boa. Tá bom. Apesar do vacilo do EZ, o drag foi nosso. O Grevis ficou totalmente fora de combate, família. Ah, linguada. Ah, linguada. Porra. Quase, meu parceiro. Morreu. Tá bom. Esse Azir aí, rapaz, ele tá totalmente triste. Ele esperava que eu ia ficar tuto, que ele tá me pegando os abates. O que eu ia precisinho? Não ia arrumar nada, filho. O máximo que você consegue é esses abates podres aí. Tá ótimo. Família, a gente infernizou o mid. Ele não jogou, velho. O Azir não clicou nesse jogo. Coitado. O Mordecao tá poderoso isso no top. E bora que bora. Boa. Hum, quase que é louco que mata o Grevis, hein? Matou. Cara, quase. Tá bom. Vamos avançar agora. Pega aqui o Red, família. Pega bastante farm. Tá importante. Se eu falar de mamar meu Red, eu ia ficar triste. Vamos pular dentro da selva dos caras que não vai pressionar. Vamos ver se a gente pega o Azir vacilando. Estamos escondidos aqui, ó. O Mordecao já tem ult. Tem não, hein? Ele morre. Ixi, foi cercado. Vou lá pra festa. O Vlad faz um estrago, hein? Não é que ele vai ficar bom da mole. Tô chegando por trás. Vou ir bem calmo. É, família. Acho que eu vou de base, tá? Fui de base. Fui calmo demais. Fui bem tranquilo, só andando. Mas o Vlad tomou o empurrão da Poppy nas costas, velho. Eu vacilei. Devia ter ido em torre. O dragão vai nascer daqui a dois minutos. O Baron tá vivo, família. E agora é o momento da gente tentar fazer alguma coisa nesse objetivo, velho. O Azir tá muito chato, velho. Isso que eu foquei ele. Campei ele, velho. Vamos agora encostar no dragão. No dragão não. No blue e depois no Baron, velho. O Azir tem que morrer, família. Esse Azir tem que morrer, tropa. Vamos lá. Vamos ver. Está batendo na torre, sem parar. O Mordecai já apertou a Rina e ele acabou, hein? Pode dar over, cara. Eu gosto desse over. Eu gosto desse over no Azir. Gosto muito. Gosto muito. Matou o Azir, na Fire Baron. Está chegando um recorso. Vai no Azir. Só no Azir. Esquece esse VIR. Toma, cabeçada. Ai. Não. Não. Tá bom. Pegamos o Azir, família. Mais uma bate em cima dele. Fizemos um ótimo item de... De Slow. Está faltando o Azir nessa luta, hein? Chegou participando. Mas não foi o suficiente. Tá bom. Nossa, o Azir está muito danoso, velho. Caralho, Azir. O Azir está muito forte, família. Olha o que ele está fazendo na torre, mano. Boa. O jogo está bem bom. Vamos colar aqui no Blue agora. Mesmo com menos abate, família, eu tenho mais participação que quase todo mundo, tá? Então é isso que importa. O Greville está com... Está 5 barra 5, mas ele não fez nada no jogo. Eu causei inferno no mid, velho. É assim que a gente joga, beleza? Boa. Bora. Dragão. É melhor você morrer no jogo, morrer e ajudar o time do que ficar vivo, rapaziada. Com o frag bonito não fazer nada, tá? Então é isso que eu busco. Essa é a minha estratégia. O rapaz vai tentar roubar. Tá com cara, mano. Eu quero que eles pensem que meu time está sem mim. Porra, errei meu quê? Calma, vamos com calma. Boa. Lambi. Calma. Azir está triste. Chora não, Azir. Lambi no sapo. Lambi no Azir. Boa, garoto. Penta aqui do Mordecão, rapaziada. Vamos só no apoio. Com a menos, hein? Linda, meu parceiro. Pegou muito bem, rapaziada. Conseguimos pegar mais uns abates ali com o time. A assistência e o Mordecas fez o trabalho. Peguei agora esse drag. Os caras renderam, hein? Acabou, rapaziada. E é isso. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Esse foi o Amumu. Insano, gancador, rapaziada. Até para os vídeos. Espero que vocês tenham gostado demais. Não esqueça de dar o like no canal e se inscrever. E tchau.